E teve acesso a imagens exclusivas que mostram o trágico acidente entre uma moto e uma van em Foz do Iguaçu. Uma mulher que estava na garupa da moto morreu. O motorista que provocou a batida fugiu do local. Veja os detalhes deste e de outros acidentes pelo estado agora. Uma câmera de segurança flagrou um acidente no cruzamento da Rua das Rosas com a Rua das Avencas, em Sarandi. A pancada foi tão forte que estourou um dos vidros do veículo. O motociclista sofreu várias fraturas e foi encaminhado em estado grave para o Hospital Metropolitano da cidade. Ele foi identificado como Alexandre Lúcio dos Santos, de 43 anos. Em Curitiba, uma motorista bateu carro contra um ônibus da linha Aliança, no bairro Santa Cândida. A mulher de 34 anos quebrou o parabrisa com impacto e foi levada para o Hospital Cajuru sem risco de morte. A filha de dois anos, que estava na cadeirinha, não se machucou. Uma pedra no meio da rua pode ter causado um acidente na rua Deputado Nilson Ribas, no bairro Seminário, em Curitiba. A motorista perdeu o controle do carro e acertou um poste. Mesmo com a frente do carro destruída, ela não sofreu nenhum arranhão. Em Cornélio Procópio, um homem morreu em um grave acidente na BR-369. O professor de Educação Física, Alessandro Roberto Sotili, perdeu o controle do carro e caiu em uma ribanceira na beira da pista. Após a queda, ele conseguiu sair do veículo, mas não resistiu aos ferimentos. Um homem que havia acabado de sair do trabalho foi atropelado no Jardim Novo Mundo, região de Três Lagoas, em Foz do Iguaçu. Com a pancada, o pedestre teve um corte na cabeça, mas não corre risco de morte. O motorista fugiu sem prestar socorro. Em um outro atropelamento, em Foz do Iguaçu, um motorista furou o sinal vermelho. Atropelou um casal de moto e fugiu do local. O piloto, Dio Gesso Rodrigues, de 40 anos, teve várias fraturas e está internado no hospital municipal. A garupa Raquel Iancoski, de 34 anos, não resistiu e morreu dentro da ambulância. O motorista que provocou o acidente conseguiu fugir, mas foi alcançado por motoristas. Ele foi entregue à polícia, mas aproveitou o momento de distração dos policiais e fugiu a pé para o matagal. Ele está foragido e, quando capturado, vai responder por omissão de socorro e homicídio.